Neste domingo, a gente vai suspirar de amor. Para pedir a amada em casamento, eles esbanjam criatividade. Vai começar um desvio de cachorro pra lá de especial. Elas não desistem nunca. Mais uma famosa vem tentar a sorte e causar polêmica. Eu tô um pouco assustada com a moça nova. Toda vez que chega alguém novo aqui também acho que vocês ficam um pouquinho de ciúme. Eu não tenho medo da concorrência. E Eliana, neste domingo, três da tarde, no SBB. E Eliana, neste domingo, três da tarde.